Olá pessoal aqui que tá falando é o Civaldo aqui para o investidor lendário e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você consegue participar das listagens de criptomoedas aqui dentro da Gate.io e melhor do que isso eu vou te mostrar como é que você pode ajudar para que a sua criptomoeda ou uma criptomoeda que você tenha possa ser listada aqui na Gate.io melhor do que isso eu vou te mostrar como é que você pode ganhar dinheiro com isso exatamente eu vou te mostrar aqui como é que você vota para que um projeto uma criptomoeda que você esteja de olho ou às vezes você já comprou e não chegou na Gate.io ainda eu vou te mostrar como é que você pode fazer com que ela ajudar para que ela chegue na Gate.io né e você já vai ganhar dinheiro com isso quer saber como é que isso funciona então se liga aqui comigo no vídeo já deixa o seu like aqui para fortalecer para que mais pessoas acessem esse vídeo e também se inscreve no canal para a fazer mais conteúdos como esse maravilha bom importante ó se você não tem seu cadastro aqui na Gate.io aqui abaixo tem um link para você se cadastrar para você ganhar 20% de desconto nas taxas das transações na Gate.io é uma das maiores corretoras que tem tá os projetos geralmente chegam passam primeiro por aqui antes de chegar em outras corretoras tá e no link abaixo você tem 20% de desconto desconto além dos 20% você ganha também você tem você pode ganhar essas planilhas aqui ó são minhas planilhas de cálculo de compra e venda de lucro né de criptomoedas tá tem vídeo aqui no canal mostrando como é que você pode ter acesso a essas planilhas de graça tá legal bom vamos lá então vamos lá como é que você pode ter acesso a todos para eu voltar é numa criptomoeda para que ela venha ser listada aqui na Gate.io né e ainda vou ganhar dinheiro com isso é muito simples a quando a gente acessa aqui na Gate.io eu já mostrei em vídeos anteriores que aqui ó em listagens estados recentemente e você tem aqui as criptomoedas que já foram listadas né e você tem também por exemplo aqui as que que vão ser listadas nos próximos dias por exemplo essa daqui ó essa daqui ó ela vai ser listado daqui a três horas e aí ó zero dias três horas e vinte e um minutos se eu pegar aqui e vou abrir ela para a gente ver e lá vamos lá vamos lá olha lá ela falta três daqui a três horas ela vai ser listada e as pessoas podem comprar e vender aqui dentro da Gate.io tá legal e tem essas outras também a foto daqui a dois dias essa outra aqui daqui a cinco dias enfim tá E aí ó aqui você tem aí o que que acontece e aqui dentro da Gate aí você tem a opção né de você votar ou votação tá vendo nesse quadradinho aqui ó votação de você voltar para uma criptomoeda ela ela ser listada aqui dentro da Gate.io tá então quando você acessa tá lá já aparece aqui ó aqui nós temos as moedas que já foram listadas como você pode observar né tem várias aqui ó tá vendo muitas duas três moedas por mês aí tá e aí você tem aqui ó o que tá acontecendo nesse momento agora muita atenção pode ser que quando você assistir esse vídeo essas moedas que eu tô te mostrando agora já tem mudados já tenho já já tenha sido outras moedas que estejam para votar agora tá E aí não tem problema o detalhe é você vim aqui ó vem aqui né acessou aqui a tua conta da Gate.io vem aqui e vem em votação tá vem aqui em votação vai chegar nessa parte aqui tá E olha só aí você vem aqui ó vote ou votação enfim aí vão aparecer as moedas que estão nesse momento é para serem votadas tá E aí aqui eu vou te explicar como é que funciona aqui para você voltar nelas mas antes disso eu preciso te falar sobre como que você vai ganhar como é que você pode ganhar dinheiro fazendo essa votação aqui tá bom vamos lá vou te mostrar aqui ó é aqui ó logo quando você acessa aqui a Gate.io olha só aqui abaixo tem a parte aqui de promoções que eles colocam de é de campanhas que estão acontecendo nesse momento tá então por exemplo eu vou passar aqui eu vi que tem um aqui ó essa aqui ó tá vendo ó ó deposite e volte Olha que legal então deixa eu entrar aqui vou mostrar para você como é que funciona ó deixa eu atualizar aqui essa aqui basicamente é o seguinte eu dei uma lida aqui tá e mas basicamente aqui é o seguinte você vai aquele eles estão colocando o seguinte como tem aquelas quatro cinco 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 né cinco criptomoedas aqui ó como tem essas cinco criptomoedas para para serem votadas e elas ainda não estão listadas aqui na gate aí ou eles abriram aqui uma uma possibilidade de você enviar suas criptos para cá né e você enviou você pode voltar tá então porque eu sei para poder voltar tem que ser elegível né então que eles colocaram essas moedas aqui ó e aí essa campanha vou mostrar aqui para você ó ó ó vamos lá vou ler aqui um pouquinho rapidamente tá olha lá a beta finance tá aqui são as moedas né tem aqui ó o programa da gate aí ou deposite ou deposita enfim é vote visa dar à comunidade a oportunidade de listar seus projetos favoritos é os titulares que depositarem um toque e uma moeda é com valor não inferior a 10 dólares 10 usdt é você tem que ser de 10 usdt para cima é serão contados como os como eleitos ou eleitores válidos o projeto com maior número de votação serão listados na gate aí ou olha que legal tá e aí ó olha só aí o período é o projeto com maior número de votação de votação ser essa na gate aí ou beleza período de votação ó dia 5 do 5 a dia 8 do 5 tá na gravação desse vídeo agora agora hoje é 7 do 5 então você vai até amanhã né enfim tá às 9 horas da manhã no horário o tc tá nesse caso 6 horas da manhã no horário do Brasil tá é deixa eu ver que mais aqui aqui as informações tá agora tem as regras ó tá vendo ó aí ele fala aqui ó que durante a votação no depósito os participantes podem voltar e depositando não menos de 10 dólares usdt tá aí ó o projeto e é com o número maior de voto será listado na gate aí ou e o horário da sala será informado e no anúncio é de acompanhamento tá tem que ficar de olho aqui na gate aí ou para ver os anúncios deles lá tá bom ó e as retiradas terão início após o término do período do voto é do depósito de voto tá ou seja você colocou lá então a você colocou o seu é você vai fazer um depósito dos seus tokens dentro da gate aí ou tá aí ele fala aqui ó que as retiradas para você pegar né terá início após o término do período do voto tá terminou o período do voto finalizou ali aí você pode ir lá e pegar os tokens de volta sacar se você quiser tá se não se deixa aqui na gente aí ou não que geralmente quando ele estado é geralmente ele tende a dar um pump uma subida ali tá não é regra não é que eu tenho certeza mas geralmente isso acontece tá é os cursos em corrido de transferências são suportados pelos utilizadores né enfim aí ó lembrando que como eu falei para você tá importante que você faça o teu cadastro pelo link eu tô colocando abaixo porque tem vinte por cento de desconto nas taxas isso vai ajudar tá é de ver todos os usuários da gate aí ou podem participar do voto depósito e é você vai fazer seu usuário colocar os depositar as moedas lá e beleza né aí qualquer trapaço ao comportamento malicioso em volta ou depois aí eu é em um voto de depósito resultará em desqualificação não seja não pode trapacear né Enfim então tá aqui tá aí o que que eu vou falar para você deixar e aqui mostra como é que funciona tá vendo ó você vem voto depois ele mostra aqui ao voltar clique né depois aqui volto enfim tá só que você tem que depositar tá bom e aí ó tem tem vídeo aqui embaixo mostrando como é que deposita também é muito tranquilo né e aquele mostra olha só aí tem aqui ó ó ó deposite e ganha aí tem aqui ó voto número um ou seja quem ganhar se você depositou ganhou ele vai ser listado aqui tem como é o número de votos aí ele vai ser elegível para todas as pessoas que participaram ganhar é compartilharem né esse valor aqui tá mas presta só como é que vai funcionar tá aqui ó aqui tá dizendo tudo certinho ó é uma campanha que você vai compartilhar depois que você votou você vai compartilhar isso com outras pessoas para que outras pessoas fiquem sabendo né e para que outras pessoas possam votar também enfim tá aí aqui tem dizendo ó aqui basicamente você vai ler aí ele fala que ele fala que 100 pessoas serão sorteadas né e aí vão ganhar vão dividir 3 mil dólares tá e aí fala ó e funciona como você vai seguir aqui as etapas ó então por exemplo aqui ó você vai aqui ó é seguir a na gate né no twitter retwittar tá depois aqui ó compartilhar com seus amigos tá depois tem opção aqui do voto deixa eu ver como é que tem aqui aqui você vai colocar ó é o seu nome o seu e-mail o seu id tá e username da gateio tá que é o seu nome o nome que você usa lá na gateio tá todas essas informações elas vão tá aqui ó ó tá vendo aqui ó no caso você quer meu username investidor lendário tá aí aqui ó tem tudo o id tá aqui tem tudo tá importante também que você não se esquece tem que fazer o cá yc tá bom chovei mais a então beleza basicamente é isso tá então sai preencher isso aqui né e aí cara o que que acontece aí você vai tem que preencher tudo tá você vai clicando aqui ó por exemplo no meu caso deixa eu dar um exemplo aqui ó e por exemplo coloca aqui ó é se volto gomes investidor lendário aí eu vou colocar o vídeo tá aqui ó investidor lendário tá vendo ó e aí eu marco essa opção aqui ó olha como é que apareceu bonitinho eu vou salvar tá salvei ó e pronto aí já começa tá vendo aí começa que as etapas o que eu tenho que é do que eu tenho que fazer tá beleza bom aí como eu falei para você tá aí e aí olha para você ver que interessante aqui ó quando a gente aqui ó quando a gente vem aqui em votação e olha só já tá aqui ó então esse aqui como eu falei tá sendo votado agora nesse momento esse pitbull olha só ele tá vencendo acredito que ele vai ser listado tá vendo ó então você tá com mil é 1118 votos tá então é hora para você ver que legal esse aqui é o segundo né pelo que eu estou falando aqui é só quem ganha em primeiro né os outros vão pode ser listado depois tá mas olha que interessante tá vendo então isso aqui legal cara então é isso é importante tá é como eu falei eu não sei se quando você acessar vai tá aqui né a campanha da votação melhor vai tá aqui os prêmios mas é sempre bom você ficar de olho que vira e mexe aparece tá bom bom então é isso eu espero que você tenha gostado tá deixa o seu like no vídeo se inscreve no canal se não é inscrito ainda a deixa seu comentário abaixo falando o que que você achou tá bom aqui em breve eu trago novos vídeos falando mais sobre como você pode multiplicar seu capital aqui usando a gente aí o é isso aí um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo